MÚSICA 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 Como é que a coisa da velocidade Entrou na tua vida? Foi uma coisa que foi por acaso? Foi alguma coisa que as pessoas começaram a dizer Pô, você toca muito rápido Foi uma coisa que você procurou? Como é que surgiu isso? É É curioso que, obviamente, Essa pergunta sempre me foi feita ao longo dos anos E eu fui mudando um pouco O meu ponto de vista em relação a isso Com o passar dos anos Mas uma coisa, eu sempre mantive a mesma opinião Assim, eu nunca Isso nunca foi o meu foco Eu nunca estudei pra isso Ou algo do tipo Eu até Acho Tenho habilidade pra isso Eu não me esforço nem um pouco Pra fazer esse tipo de coisa Sempre foi muito natural Pra mim fazer Então Talvez por isso Que eu entrei em contato com o Guinness E falei, ó Já que isso é fácil Me manda o que eu tenho que fazer Pelo que eu tô vendo na internet Na época Lá era bem tranquilo De bater todo mundo Em questão de velocidade E como pra mim Nunca foi nada Demais isso Porque A gente meio que dá valor Porque é difícil O que é fácil Não dá muito valor Então Fui, ah É só isso que eu tenho que fazer Beleza E aí foi E eles mandaram O que eu tinha que fazer lá Eu fiz e tal E funcionou muito bem Aí eu sempre comecei a usar Isso como um apelo E funcionou muito bem Muitas marcas Viagens Enfim E é isso Não foi algo que eu estudei muito na vida Eu estudei muito mais outras coisas Muito mais Essa linguagem ambiental Por exemplo Cara, é muito difícil De conseguir aplicar Sim E dominar esse estilo É algo muito complexo Muito mais que música brasileira Por exemplo Isso O pessoal às vezes Diz música brasileira Ou jazz Mistura com metal É muito mais difícil Então Sempre estudei isso Né E tô estudando até hoje Agora essa questão técnica Sei lá Sempre foi muito fácil Aham Tchau Tchau